Olá, tudo bem com vocês? Prazer falar com todo mundo. Meu nome é Alex Luivo, apresentador de televisão, uma pessoa que tem um carinho imenso pela cidade de Sorocaba e por algumas instituições que merecem aplausos de pé. Entre elas, evidentemente, a instituição FACENSE, nesses 45 anos de muito sucesso. Que orgulho dessa instituição. Uma das primeiras faculdades da nossa cidade que surgiu trazendo tecnologia, avançando junto com a cidade, trazendo para Sorocaba o desenvolvimento merecido nesses últimos 45 anos. FACENSE, você é um orgulho não só para Sorocaba, não só para os seus professores, parceiros e alunos, mas é uma instituição respeitadíssima em todo o Brasil. Parabéns pela forma como que vocês conduzem todo esse trabalho. 45 anos de muito sucesso. Fica o abraço e o carinho e a gratidão por vocês existirem em Sorocaba. Tchau!